Música Após se reunir com o secretariado, o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, anunciou no começo da noite desta terça-feira, em entrevista coletiva no Palácio Piratini, que os servidores que fizerem greve nos próximos dias, terão descontos nos salários pelos dias não trabalhados. Desde o começo do nosso governo, nós procuramos tomar as medidas que fossem necessárias para manter as atividades normais na vida, que é de responsabilidade do poder público. Essa responsabilidade que a população do Rio Grande do Sul me deu, ele me deu toda essa oportunidade, por isso que nós já chegamos e fizemos a fase 1, cortamos na própria carne, procuramos em todos os momentos manter em dia os salários dos servidores, procuramos de todas as maneiras e de todas as formas, e chegando ao ponto de que no último mês não pagamos a dívida com a União, e imediatamente tivemos o bloqueio das nossas contas de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Foi um esforço supremo para manter em dia o compromisso com os servidores do Rio Grande. Devo dizer que a manifestação de hoje nós a consideramos democrática, mesmo que possamos entendê-la diferente, até porque as razões não existiam, tendo em vista que os salários foram pagos. Devo dizer que daqui para frente, além desse respeito, nós queremos, evidentemente, continuar com as nossas mudanças estruturais, e que a Assembleia com certeza vai decidir. Continuamos dialogando com todos, inclusive com os servidores, todos eles sempre foram recebidos e atendidos em todas as épocas, em todas as horas, nos momentos e em todas as manifestações. nunca faltou diálogo e nunca faltou respeito. Devo dizer ainda que, a partir de hoje, determinei aos secretários de Estado de que presença será presença e falta será falta. Significa que o ponto será controlado e os dias serão descontados dos que não trabalharem. Isso quer dizer que, porque não há motivo para uma paralisação dessa natureza, e nós vamos continuar com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, procurando, evidentemente, manter os serviços públicos funcionando. E solicito a todos os servidores do Rio Grande, a todos que participam desse momento e dessa ocasião, que, pelo bem da sociedade gaúcha e pelo povo do Rio Grande, não paralisem suas atividades. Eu acho que a sociedade gaúcha merece, sabe o esforço que nós estamos fazendo, esta crise não começou agora, essa crise vem de longo tempo e não foi agora criada em sete meses e meio. Devo dizer a todos os gaúchos e a todas as gaúchas, a crise, momentos de crise, exigem solidariedade de todos para o bem do povo gaúcho. E aí O que é 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 o que é. Tchau, tchau.